Apesar das partidas que a gente viu no último vídeo O Fischer está tendo grandes dificuldades com o tal Nas outras matches, 4 contra cada um dos jogadores O Fischer está indo muito bem, ele conseguiu boas partidas Mas é uma partida sensacional Que está nas minhas melhores 60 partidas do Bob Fischer Entre o Fischer e o Petrocian A famosa partida das 4 damas E4, C6, uma Karocan Cavalo C3, D5 Cavalo F3, Bispo G4 Para quem joga Karocan e quem joga contra Karocan É bem útil ver essa partida, estudar essa partida com atenção Tem uns comentários muito interessantes no livro do Fischer A respeito de abertura Ele não dá todas as linhas Até as que ele dá tem que ser checada A partida jogada em 1958 Mas ele comenta aqui, por exemplo Que D, Tomé 4 A intenção de jogar a linha dos dois cavalos É impedir as linhas com Bispo F5 Então, como na Karocan A gente não vê isso explicado em muitos livros Depois de D, Tomé 4 Cavalo Tomé 4 Se Bispo F5, Cavalo G3 Ganha um tempo em cima do Bispo Se o Bispo vem para G4 Aí joga H3 O Preto tem que ceder o par de Bispo aqui E se o Bispo vem para G6 Cavalo é... não, desculpa H4, H6, Cavalo é 5 Bispo H7 Dama H5 G6 E Bispo C4 Que é uma linha Jogar desde a época do Alequim Olha, aqui tem um massacre imortal Nessa linha aí Aí aqui joga E6 Dama E2 E as pretas tem que ser Extremamente cuidadosas Aqui nessa partida famosa do Alequim O adversário acabou levando um cavalo Tomé F7 Seguido de Dama E6 Mas no lugar de jogar Bispo F5 Joga Bispo G4 direto H3 Ele jogou contra o Smyslov Nesse mesmo torneio Bispo H5 O Smyslov jogou Bispo H5 Aqui O Petrocin trocou Bispo toma Dama toma Cavalo F6 De novo ele cita aqui Se jogar F6 O Branco joga D4 Mais um detalhe da abertura D toma E4 Cavalo toma E4 Se tomar o peão Quando Dama D4 Bispo D3 Dá boas possibilidades de ataque Em troca do peão Isso é verdade Nas jogadores da abertura Nas jogadores modernos Nem toma o peão Bem complicado Fica a situação Então joga Cavalo F6 D3 E6 Ele já tinha jogado essa posição Contra o Larson Então ele jogou A3 No torneio anterior E depois de Bispo C5 Bispo E2 Rock Rock Cavalo de BD7 Só um parênteses aqui Como é importante Não ficar fugindo muito das linhas Sempre tentar melhorar Deu errado Tenta melhorar E é o que o Fischer Está fazendo Agora ele jogou com G3 Bispo B4 Bispo D2 D4 Cavalo B1 Nesse torneio O Keres e o Ben Tentaram aqui Dama B6 Para enfraquecer A ala do rei Da dama Escudar a ala da dama Jogando B3 Mas segundo o Fischer Não é ruim para as brancas Que a dama está meio esquisita Aqui Não está bem colocada Aqui Mas O Petrocento jogou Bispo toma D2 Cavalo toma D2 E5 Bispo G2 Rock Cavalo C6 Dama E2 E nós já vimos Essa partida Está dentro de uma outra Das partidas Que eu mostrei Nesse mesmo torneio Estão dando uma das últimas Em que o Petrocento jogou G5 Com o Fischer E acabou vencendo Depois de alguns erros O Fischer jogou Cavalo F3 E acaba ajudando Um ataque na ala Do rei Em algum momento O Fischer estava com a ideia De dar um bloqueio Na ala Com por exemplo Se avançar Com alguma espécie De cavalo H5 Depois cavalo F4 Mas não deu muito certo O Petrocento aqui Jogou Dama E7 Porque obviamente O Fischer não ia jogar Cavalo F3 Contra G5 Ele podia jogar Outra coisa C3 por exemplo Já pressionando Já pressionando aqui No centro Seria uma boa ideia Mas jogou Dama E7 F4 Rock grande A3 Cavalo E8 B4 Parecendo com outra partida E o Fischer Falou que é mais seguro Que jogar F6 Mantendo o centro Bloqueado Mas o Petrocento Resolveu abrir tudo Com o cavalo Com o peão Toma peão Sem medo E1 C toma B5 C toma B4 Cavalo C4 E o Fischer Fala que foi o erro dele Ele deveria ter Aproveitado Para abrir a posição Aqui com F toma E5 Dama toma E5 E torre Toma F7 É uma linha Que dá um certo medo Porque tem dama Toma G3 Aqui Só que depois De E5 Claramente As brancas Também tem como Atacar Por exemplo A dama E3 Ele pode jogar Um torre Toma B7 Fazer um ataque Na ala do rei Mas aí joga A dama E3 Para evitar Possibilidade de ataque Troca Dama toma E3 D toma E3 Cavalo C4 Com vantagem Para as brancas O detalhe Dessa linha Do F toma E5 É que B toma A3 Também Que parece ser Muito perigoso Fica um peãozinho Aqui Segue simplesmente Cavalo C4 Aí por exemplo Torre F8 Toma o peão Só que O Ficha jogou Cavalo C4 Direto Antes de tomar O peão de A5 O Petrocian Jogou F6 Agora E ele não consegue Fazer isso mais Aí foi F toma E5 F toma E5 A toma B4 Cavalo C7 Para bloquear A ala da dama Se o cavalo entrou Ele não vai ficar bem Cavalo A5 Cavalo B5 Ele Ficha comenta No livro Que ele já sabia Que não está muito bem E o que o Petrocian Nem pensou Em tomar Espeão Aqui Jogou Ao toque Cavalo B5 O Petrocian É um super jogador Posicional Segura a ala da dama Toda O Ficha jogou Cavalo C6 D toma C6 Torre F2 Não é bom Tomar Espeão Abrir a ala da dama Favorece as brancas Porque o rei preto Está aqui Por exemplo Se tomar Dama G4 Cheque Torre D7 Torre F7 Ameaçando tomar Torre Defende Dama G7 Já vai ganhar Material de Volta E fácil A pressão Vai ficar Muito grande O Petrocian Jogou G6 Não tomou Peão Nenhum A4 O Ficha Falou Que esperava Que o Petrocian Ia jogar Torre De HF8 Simplificando Para um final Melhor Que final Melhor Que é esse O bispo Dele Está mal Contra um Cavalo Extremamente Bem colocado Cavalo Segura O peão De A7 Está pressionando Bem É uma peça Muito forte Mas foi Rei B7 H5 Aqui o Ficha Que leva Torre Toma A7 Por exemplo Se torre toma Dama B6 Cheque Vai levar Marte Ou Se tirar o rei Torre Cheque Cheque Vai cair A casa Toda Então Depois de Tortão F7 O rei Subiu Dama F2 A5 C4 De novo A mesma Ideia Aqui Não pode Tomar Porque Está Cravado É claro Cavalo C3 O Bob Aqui Comenta Que ele Deveria Voltar Com o cavalo D6 E tentar Segurar A posição O Petrocian Segundo ele Subestimou A força Do jogo De E ele Se pergunta Aqui Jogou Torre F1 Por que Que eu Não joguei Dama F6 Isso acontece Até com a gente Nossa É que é óbvio Que é Dama F6 E realmente É um lance Bem forte Se Torre De H Vem Para F8 Torre F1 Agora Está ameaçando Tomar Torre Se Cheque E o rei Vai correr Um grande Perigo Aqui Vai cair O material Além do rei Ficar levando Mate E se Vier com a outra Torre Dama Toma E5 Porque Não adianta Tomar a torre Que a outra Está caindo Se Torre Toma F7 Dama H8 Toma H8 Dama C5 E5 E o branco Tem boa Chance Aqui Com o peão E até De ataque Mas ele jogou Torre F1 E deu a chance Do Petrocian Jogar Dama D6 Só que o Petrocian Aqui A4 E o Fischer Falou que ele está jogando Com negligente E descaso Ele está muito Perigoso Dama F6 De novo Aqui O Fischer Fala que o melhor lance Para o Petrocian É voltar Para a defesa Com dama D6 Mas Ele jogou Dama C5 Aqui Ele jogou Torre Toma H7 E falou Então Eu resolvi jogar Para ganhar Já que ele está Dando contra jogo Eu vou jogar Para ganhar Se ele jogasse Dama G7 E seguiria Torre G8 Atacando A dama E torre B7 Cheque Rei A6 Não tem nada Está defendido E se Dama C7 Torre C8 A dama Tem que voltar E o preto Pode empatar E por repetição Então eu mando Torre H7 Torre F8 Forçando Um final Favorável Dama Toma G6 Torre Toma F1 Bispo Toma F1 Torre Toma H7 Dama Toma H7 A3 Segundo Fischer O Petrocento Estava contando Com esse peãozinho Avançando H6 A2 Dama G8 A1 Dama H7 A continuação Correta É Cavalo E2 Mas o Fischer Fala que o Petrocento Estava com a seta Caindo Estava completamente Sem tempo Depois de Rei F2 Cavalo Toma G3 Não dá Tempo De tomar Aqui Porque as Damas Começam Atacar Mas ele Jogou Dama D6 E agora Vem a posição Das 4 Damas Que deixou Essa partida Bem famosa Dama A7 G4 Parece que o Branco está muito Melhor E vai avançar Esse peão Tem possibilidade De trocar As damas E ganhar Só que o Petrocento Joga Rei C5 Incrível O Petrocento Pode trazer O rei Para O campo Das brancas E o rei Ficar protegido Do lado De cá Incrível Realmente Essa partida Dama F8 O Bob Aqui Fala Que é melhor Dama H2 Porque Por exemplo Se dama A2 Para trocar As damas Ele troca E dama A8 Ataca O cavalo E ameaça Dama A5 Então Depois de Dama H2 Tem que jogar Dama F6 G5 Ele começa A ter chance De vitória Aqui realmente Mas ele jogou Dama F8 E o Petrocento Achou esse Dama De A E7 Porque Se troca As damas Dama Toma F8 Dama Toma F8 Rei B6 Por exemplo A dama Entra aqui Em B4 Check E vai trocar As damas Esse rei A6 Check Troca as damas Esse rei B7 Check E troca As damas E tem um peão G perigosíssimo Aqui Só que o Petrocento Cobriu de dama Dama De A E7 Dama A8 E aqui Diz o Fisch Que pensou Que era o fim Acabou Ganhei As duas damas Vão criar O ataque Em cima Do rei E acabou A partida Não tem Defesa Mas vem Um surpreendente Lance Do Petrocento Aqui Rei B4 Uma posição Incrível Não Rei Uma posição Dentro do campo Adversário Aí Dama H2 Rei B3 Na tradução Em português Colocar escorregadinha Feito Em guia Fica esquisito Escorregadinha Feito sabonete Feito um sabão Não escapa Pegue de jeito Em um Dama A1 Sugeriram C5 C5 No No boletim Do torneio Malfice Fala que depois Dama Toma C5 Dama G8 Cheque Rei A3 Dama C2 Não tem Nada Ele joga Dama B4 Preto Depois De dama A8 Pode cobrir De dama Segundo Ele vai ficar Equilibrado Assim Dama Toma Dama Toma Cavalo Toma Quer dizer Dama Toma Peão Aqui Já não é Tão Óbvio Que o O branco Vai conseguir Promover Esse peão Que ele tem Que tomar Cuidado Do rei Também Então Ele jogou Dama A1 Dama A3 Dama Toma 3 Rei Toma 3 Dama H6 Com a Ideia De Avançar O peão E promover Óbvio O Petrocento Joga o Fantástico Aqui Dama F7 Nem Defende O peão Porque se o Fitch Tomar O peão Cavalo D1 Ou Dá o Perpétuo Tá levando Dama F2 Cheque Aqui Aí Rei G2 Rei B3 Se Cavalo D1 Direto Vem Dama C1 Cheque E Cavalo B2 O cavalo Fica Cravado Totalmente Fora De jogo Por isso Que ele Jogou Rei B3 Dama D2 Dama H7 Rei G3 Aqui ele Fala Um Erro De não Ver o jogo Não Cegueira Aqui No momento Mas É o melhor Mas é o melhor Na hora ele pensou Que ele tinha Feito uma grande Besteira Um momento Psicológico Aqui nós já vimos Algum Fitch Explica no livro Deles Alguns Ele jogou Rei G3 E Pelo abalado Que ele ficou De não ter visto Dama Toma E4 Exclama Ele jogou Dama F2 Mas segundo ele Ainda tinha chance De Continuar na luta Então quando tem um lance Do adversário Que a gente não vê Respira fundo Levanta Dá uma volta E Tenta Acalmar Para voltar A partida Aí ele falou Que tinha que calcular Peão toma Leva Cavalo Toma Cheque Rei B4 Cavalo D2 Então cavalo Toma Dama G5 Cavalo F1 G6 D3 O preto vai promover Ficar com um peão E um cavalo a mais Dama D1 Para desviar o cavalo Cavalo toma D1 Peão toma dama Também não resolve Porque o cavalo tem pé 3 Bispo é 2 Cavalo toma C4 G5 Cavalo D6 G6 E o cavalo E8 Volta a tempo Segura o peão E o preto Tem peões Para avançar aqui Dama toma C3 Fazendo desesperado Na entrega a dama Porque a outra dama Está caindo Peão toma dama D toma C3 D toma E4 Simplesmente C2 E ganha Aí falou Que o lance correto Era G5 Deixando tudo Como está E valorizando o peão Ele teria chance De vitória Ainda Dama F2 Dama H1 Aqui ele ofereceu Empate E ele Ficou receoso Que o petrociano Não aceitasse Só que depois De lutar tanto Pelo empate O petrociano Não estava preparado Para ajustar a mente De novo O lado psicológico E lutar Pela vitória O detalhe aqui É que por exemplo Se ele joga G5 Ele leva um E4 Aqui E começa a ficar De veras Perigoso E se ele jogar Um Bispo G2 Dá uma H6 Segundo Ficho preto Ainda tem Alguma vantagem Mas Acabou Empate Com o comum Acordo Um partidaço Uma partida bem complicada Muito cheia de alternativa Para os dois lados Show de chadez Obrigado por estar Seguindo a série E até o próximo Vídeo do Bob 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 Vídeo do Bob